E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez eu estou trazendo para vocês aqui a aproximação e pouso aqui no Rio de Janeiro Santos Dumont, estou dessa vez fazendo aqui um vídeo galera, porque o que aconteceu foi o seguinte aqui, peraí, o que aconteceu foi o seguinte, Tive problemas aí com... Tive problemas com a internet galera, vamos prosseguir na gravação mesmo aqui, vamos colocar o som aqui, porque o som está bugado, aí não vai ter como, Siga aqui na mão... Gol no 088, contato radar, 195 milha sudeste de Santa Cruz, desce a via o grado no Alfa, aguarde o Renato Bianchi, pista 2 a esquerda, ajuste 1 a 0 a 7. O senhor não teria como autorizar para o gol no 088, Renato Bisc, da 2 a 0 da esquerda? Afirmo, está autorizado, vai na prova de gelote, desça para a meia 12 de mil, executa o procedimento, informe o isolo. Direto de gelote, gol no 088. Controle, aqui é o gol no 0559, novamente, foi, estava na final aqui, felizmente a torre não pôde autorizar nos pouso por exame, estamos aqui solicitando direto para pouso em Galeão, é possível? Afirmo, gol no 0559, suba para meia 12 de mil, 6 mil pés e curva a sua direita para o 0300. 6 mil pés e curva a sua direita para a sua direita para a sua direita para a sua direita. 05449, suba para a sua direita para a sua direita para a sua direita para a sua direita para a sua direita. . 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 Confirmo. Está pronto, cópia? Pronto, cópia. O Xané é 015. Autorizado São Paulo com Rô e Instrumentos, nível de voo 300. Vai decolar da pista 2-0 à esquerda, compreendo o perfil de saída rasa 1-0-1 com transição de combate. Código transponder é o 3-1-65. Após a decolar, ele vai chamar o controle do rio. Frequência 1-0-3-3, decimal 3-0. Coteja. Autorizado São Paulo, 6-0-0-1, decolar da pista 2-0 à esquerda, na saída rasa 1-0-1 com transição de combate. Transconder é o 3-1-65. Controle 1-0-3-3-3-0. Controle é a 6-0-1. O Xané é a 6-0-1, decolar da pista 2-0 à esquerda. Voltou a 4-6-0-5. Solo foi a 2-4. Livra pela Eco Cruza, prossegue via Delta. Pátio 1-0-1, posição 0-8. Delta, pátio, posição 0-8, total 4-6-0-5. Torre Rio, boa, 2-4-0-2. Torre Rio, boa, 2-4-0-2. Torre Rio, boa, 2-4-0-2. Tem visual do tráfego da zona final? Afirante. Sente, após a passagem do meio, ali, mantém 2-0 à esquerda. Ali, mantém após o tráfego, 3-0-2-0. Torre, boa. Boa, azul 2-4-0-2, tá na escuta? Afirma, tio, 2-4-0-2, tá na final da 2-0 à esquerda. Afirmo, dá vista do vento de 1-0-7-0-0-5, nós. Ajusta 0-0-7, pouso autorizado, pista 2-0 à esquerda. Pouso autorizado, 2-4-0-2. Torre Rio, boa. Ponto de espera da Alpha 2-0 à esquerda. Torre Rio, sente, mantém. Papai Romeu, eco delta uniforme, tá na escuta da torre? Afirmo, delta uniforme. Tem visual do Charlie 2525 iniciando o táxi agora para o ponto de espera da 2-0 à direita? Tá no visual, eco delta uniforme. Sente, o senhor vai seguir na retaguarda, seu número 4 para a decolagem. Vai prosseguir via Juliette Alpha, no ponto de espera da pista 2-0 à direita. O Ajusta 0-0-7. O paciente na retaguarda do tráfego segue Juliette Alpha, ponto de espera 2-0 à direita, o eco delta uniforme. O azul 2-4-0-2. Seu saldo foi aos 2-6, livra pela eco, cruza, prossegue via delta. Juliette, pátio 1-0-Alpha, posição 0-9. Sente, prosseguir com delta direita, pátio 0-9-2-4-0-2. Sente, o Tão 3028, tá autorizado a sua decolagem, se possível agilizar. O vento de 1-0-7-0-0-5, decolagem autorizada, pista 2-0 à esquerda. Tive decolagem, 2-0-3-0-2-0-8. Web 9901, mantenha a aproximação e aguarde instruções. Mantenha a aproximação e aguarde instruções, Web 9901. Torre, 1-0-2-5-2. Torre, 1-0-2-5-2. Proceda, 1-0-2-5-2. Estima, socota, deixa. Aguarde, 1 minuto, estima, socota. Confira, 1-0-3-0-3-0-3-0-3. Confira, 1-0-2-5-2. Confira, 1-0-2-5-2. Torre, 1-0-3-0-3-0-3. Lá, tá 3-7-3-3-0-3. Lá, tá 3-7-3-3, procira. Sente, aguarde para a cota, som número 2. O 1-0-3-0-2-8, decolado aos 2-7. Chama o controle do rio, frequência 1-0-3-3-0-3-0. Dê uma boa noite. 3-3-3-0, obrigado. Web 7-9-9-0-1. Está autorizado pouso na 2-0 esquerda, vento de 1-0-0-0-5-9. O ajuste de altímetro 1-0-7. Arremeteu, Web 9-9-0-1. Sente, inicio o procedimento de aproximação perdida e chame o controle do rio na frequência 1-0-3-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0. Arremeteu, 1-0-3-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3- Autorizado a alinhar e manter a 2 esquerda. O GOMO 252. Pronto, cópia. Confirma para cópia 52. O GOMO 252. Autorizado com fins de instrumentos. Nível de voo 250, conforme a rota do plano. Vai decorar da pista 2 esquerda, cumprindo o perfil de saída punta ou no Charlie com transição GRIM. Código transponder 3107, o controle de saída na frequência 133, decimal 30. Pronto, cópia. Transponder, autorizado o tráfego com fins 250, 20 esquerda, sobe punta ou no Charlie com o ZRIM. Frequência RIO 3330. O GOMO 252. O cotejamento foi correto. Seu código transponder 3107. 3107, 521. Beleza galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos. É isso aí galera, valeu, um abraço, tchau, tchau, fui!